Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da ZumbiTV, uma overdose da cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o Nerd Serviço e hoje vamos falar do final da 6ª temporada de X-Men, a animação dos anos 90, mais conhecida por X-Men 97. Eu já falei dos dois primeiros episódios, já fiz uma análise sobre isso, agora vou falar dos 10 episódios da temporada completa, a 6ª temporada. As 5 temporadas que existiram nos anos 90, a 5ª terminou em 1996, daí a continuação a 6ª ser 97. Já está prometida mais 3 temporadas, penso eu, portanto será provavelmente X-Men 98, 99 e 2000. A verdadeira questão que me traz aqui é, será que esta 6ª temporada é boa, é atual e ao mesmo tempo, se virmos as outras temporadas juntas com esta, se destoa ou faz sentido ou se enquadra naquela cápsula dos anos 90? Devo dizer que esta análise tem ligeiros spoilers, portanto se não viram a série, cuidado. Para começar, esta série é essencial conhecer a história dos X-Men, principalmente ter visto as outras séries anteriores. É essencial para conhecer as personagens, para estarmos familiarizados com a relação entre elas. Em termos de animação, eu acho a animação muito boa, perfeita. Há quem tenha algumas salvaguardas relativamente à qualidade da animação, eu acho que é muito boa. Está fora dos parâmetros atuais porque ela está no limite e ali no meio de, em termos de ação e planos, é uma coisa mais dinâmica, mais atual, mais presente. Enquanto a qualidade, a cor e alguns movimentos das personagens está nos anos 90. A série dos X-Men teve problemas de orçamento na altura, falha muitas vezes por problemas de animação, movimentação. E eles tiveram o cuidado de, porque aqui há muito dinheiro investido, mas tiveram o cuidado de estragar um bocadinho a animação, estragar um bocadinho o movimento das personagens, haver menos frames por segundo, que faz uma espécie de arrastamento. Haver ali uns desenhos meio queimados na pintura, umas cores meio estouradas propositadamente para encaixar na qualidade da série dos anos 90 sem perder a qualidade. Onde nós vemos que isto tem muito dinheiro e é atual, é, como já disse, em alguns enquadramentos mais dinâmicos e na ação. A ação é incrível e é muito inspirada em anime. E bem, porque não há série que consiga fazer, ou estilo que consiga fazer a ação melhor que aquilo que é apresentado nos animes. É simplesmente incrível. E aqui não é exceção. A série está cheia de momentos icónicos. Temos a luta do Wolverine em conjunto com o Nightcrawler contra os Sentinelas Prime, que é incrível, quando principalmente vemos o Wolverine ser teleportado pelo Noturno e vemos o ponto de vista de um teleporte do Noturno, do Nightcrawler. É espetacular. É verdade que esta série peca por não ter mais dois ou três episódios. Seria, teria muito mais ação e teria muito mais exploração das personagens. Eu penso que o arco da Madeline e de ser o clone da Jean Grey e a Saga do Inferno teria à vontade material para ter dois ou três episódios. Tal não acontece. É uma pena. É um bocadinho apressado. Mas nós percebemos isso. É aquele apressado necessário e que não estraga. Porque, vamos ser sinceros, isto já tem cinco temporadas para trás. Portanto, é importante verem as outras por isso mesmo. Houve algumas queixas também em termos da animação relativamente ao penúltimo episódio, que foi a extração do adamântio do esqueleto do Wolverine causada por Magnet. Eu devo dizer que essa cena é feita, quase que disseram que era tipo slides, mas é feita propositadamente dessa forma. E eu vou explicar porquê. Não é por falta de orçamento nem por preguiça. Quando o Magnet extrai o metal de adamântio do esqueleto do Wolverine, aquilo fica em imagem, vai aumentando ligeiramente e depois vai fazendo uns feitos para outras imagens, para outra sequência, outra movimentação do corpo do Wolverine. Isto é para simular o slow motion, que torna a cena mais épica e mais dramática. Antigamente não havia maneira de fazer slow motion, porque o orçamento era reduzido. Portanto, aproxima-se com o estilo de slow motion que seria feito na altura. Porque o slow motion, para fazer um slow motion é preciso, se calhar, 150-200 frames por segundo, imaginem desenhar 150-200 quadros para fazer um slow motion numa animação. Talvez mais. Portanto, é muito complicado. De qualquer forma, também serve para que a violência da cena não seja assim tão violenta. Ou seja, eles estão a mostrar uma cena violenta e a série é boa por isso, porque não tem medo de mostrar sangue, morte. E é muito importante para a Disney, principalmente para a Marvel, apresentar isso, não ser uma coisa deslavada. E então, mostram a violência, mas ao mesmo tempo estão a atenuar um pouco a brutalidade dessa cena. E é por isso que foi feito dessa forma. Não é por falta de orçamento, ou por preguiça, ou porque eles não sabem. Ok? Tem tudo uma razão de ser. Não critiquem sem saber. Pois podem gostar ou não podem gostar. Ok? Isso já é um gosto pessoal. Esta série, o importante é ter sido pensada, como eram as outras, num arco completo. Ou seja, que este episódio é mais ou menos independente, à exceção dos três últimos. Existe um arco grande desde o primeiro episódio até o último, em que o vilão final, o Bastion, aparece desde o início. E isso é importante. Isso é muito, muito importante. Depois existem outras coisas que há muita gente que criticou. Por exemplo, a Storm, o arco dela, é muito importante. Está a passar agora, aqui em Portugal, na revista A Saga dos X-Men. Estão a repetir essa saga, a relançar. Quando a Storm recupera os poderes, ela também, quase magicamente, recupera o seu fato. Isso era uma coisa que acontecia um bocadinho também na banda desenhada da altura e também na série animada. Eles usavam os poderes para se transformar. Era assim um bocadinho esquisito. A Storm usava ela quase como é que tivesse o fato por baixo e depois queimava a roupa e aparecia o uniforme por baixo. Aqui é mais ou menos essa ideia. Não faz algo muito sentido. Como, por exemplo, no episódio final temos pessoas que vão para o espaço e não morrem. É uma animação com a lógica dos anos 90, ok? Estão a perceber, portanto, não vão muito de encontro ao realismo. E temos que perceber isso. Eu achei a série, o arco de histórias, brutal, magnífico. A cena final que deixam em aberto para a próxima temporada, que acaba com, continua. Dá três narrativas diferentes. Aqui, spoilers, foram teleportados pelo Bastion. Ele usou o teleporte. E metade da equipa que estava no Asteroid M foi para o futuro. Outra metade foi para o passado. E há outra parte da equipa mais pequena que está na Terra. Portanto, temos uma equipa que foi para 3.000 anos antes de Cristo, onde encontra o M. Sabanur, o Apocalipse. E provavelmente, de teorias, vai ser criada aqui para uma quarta temporada. A era do Apocalipse e o Wolverine, que não tem o Adamantio, vai ser transformado no Cavaleiro-Morte, que é quando ele ganhou o Adamantio. É quando o Apocalipse o rapta, faz uma lavagem cerebral e lhe coloca outra vez o Adamantio. Portanto, o Cavaleiro-Morte vai ser, penso eu, o Wolverine. Depois temos, no futuro, o Cyclops e a Jean com a mãe dos Ascanti, que é a Rachel Summers. E temos o pequeno Nate Gray. Portanto, é uma saga em que existe mesmo essa história. O Cyclops e a Jean vão para o futuro e interagem com o seu filho adolescente. Eles reencarnam noutras pessoas. Portanto, é uma forma de contar essa história. Até mais credível. E depois temos Bishop, Forge e mais alguns mutantes no planeta Terra a tentar encontrar os mutantes que ficaram perdidos na linha do tempo. Portanto, vamos ter ali uma dupla. Não sei se virá mais algum elemento naquela equipa de viajantes do tempo. Talvez se tornem eles nos exilados. Estou muito curioso por isso. Tem vários cameos a série. A série realmente consegue fazer uma coisa que é captar o espírito da série original. Os cameos, as referências, a cheesiness, o clichê, a canastrice da série está toda aqui. Mas também tem diálogos depois muito bons, momentos muito épicos. E se a Marvel quer fazer o X-Men no cinema, é com este tipo de peso, é com este tipo de seriedade, é com este tipo de até violência, que os X-Men são muito característicos por isso. E é este o caminho que tem que seguir e eu acho que já estão a seguir com o Deadpool e o Wolverine. Acho que já entenderam isso. A Marvel, a Disney tem que fazer conteúdo para adultos. Isto não é uma série para meninos. É uma série para adolescentes, jovens, adultos e adultos. Disney Portugal não tinha as séries originais. Penso que agora já tem as séries originais. Portanto, já podem ver tudo desde o início. Tem que dar um bocadinho do desconto da qualidade dos anos 90. Os diálogos ainda são mais canastrões. Portanto, tem que esquecer um bocadinho isso. Para mim esta série é maravilhosa. É perfeita. É nostalgia feita da forma correta. Portanto, esta série isolada, para mim isolada, é um 9.5. Não leva o 10, porque eu acho que esta série ganhava com mais 3 episódios, expandindo ali um bocadinho mais o arco do inferno e o arco até da Storm, se é um bocadinho mais bem explicado e não tão apressado, se não levava o 10. Mas a série está magnífica. Momentos e mortos que nos deixam com a lágrima no olho. Parabéns. Isto é das melhores coisas que a Disney fez, sei lá, desde o endgame. E só espero é que abra portas para que seja feito o Homem-Aranha, também dos 90, que iria contar com uma quinta temporada e não teve. E espero que aconteça. Pessoal, o que é que vocês acham da série, vale a pena, não vale a pena, que melhorias teriam feito, que histórias e cargos vocês gostassem de ver em séries temporadas futuras. Já sabem que precisamos do vosso apoio, somos criadores de conteúdo independentes, partilhem, subscrevam, comentem, participem. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.